Guerra do tráfico, bandidos invadiram uma casa e abriram fogo contra um rapaz. Um deles acabou morrendo e as câmeras flagram o momento que eles descem do carro e começam a atirar. Presta atenção nessas imagens. Tudo tranquilo, madrugada sossegada em Marialva, que é uma cidade que fica ao lado de Maringá. Quando começa o corre-corre, diz que um dos bandidos entrou em luta corporal com moradores e um dos homens que estava armado chegou a disparar a própria arma contra si. Vamos entender essa história agora, juntinhos? São sete em ponto, a bandidagem tá feia, todas as cidades paralaenses, até as mais pequenininhas, estão sofrendo com o crime. Enche a tela! Esses são momentos antes de um duplo homicídio acontecer. São exatamente 41 segundos do instante em que os criminosos saem do carro para ouvir o primeiro tiro. São mais de 15 disparos que foram efetuados dentro da residência em Marialva. Só que nem tudo o que estava planejado saiu conforme o esperado para os criminosos. Um dos atiradores, o que foi cercar a frente da casa, acabou morto pela própria arma. De acordo com a polícia militar, a dinâmica do duplo homicídio foi da seguinte maneira. Os três suspeitos que aparecem na imagem foram até a residência. Dois dos atiradores foram para os fundos e um pela frente do imóvel. Já no interior da casa, duas vítimas. A primeira vítima correu para a frente da casa e se deparou com um atirador. Ele entrou em luta corporal com o homem que estava armado, conseguiu tomar a arma dele e efetuou um disparo. O atirador morreu ali mesmo no local. Já a vítima acabou sendo baleada também durante a luta corporal. Só que ela teve mais sorte. Foi encaminhada ao hospital e está fora de risco. Já a segunda vítima correu para os fundos do imóvel, aonde se deparou com dois atiradores. Essa vítima acabou morrendo no local baleada. E esses dois atiradores que estavam no fundo do imóvel, eles conseguiram fugir e reencontraram o motorista do palio. Logo na sequência, eles fugiram. A polícia militar foi acionada e agora investiga esse caso juntamente com a polícia civil de Maria Alva. Mas tudo aponta que esse duplo homicídio esteja relacionado ao tráfico de drogas. As informações, a princípio, seriam de uma disputa entre gangues de Mandaguari, da cidade ao lado. Então, a gente já vem executando diversas prisões desde o ano passado. A gente já conhece alguns membros dessas facções. Porém, o trabalho continua. A gente vai fazer mais essas diligências, investigações, para ver se a gente consegue fazer mais prisões. Em que pese a gente sempre trabalhe, faça prisões, as pessoas são soltas, os filmes continuam. Mas a gente vai sempre fazer o nosso trabalho. Então, a principal linha segue essa de uma disputa entre traficantes de Mandaguari, que acabam se humizando aqui em Maria Alva. O criminoso que foi para matar e acabou morrendo ainda não foi identificado, pois não portava documentos. O jovem que estava na casa e que foi assassinado é Alessandro da Silva, de 18 anos. Alessandro foi encontrado morto no quintal do imóvel. Os outros dois atiradores ainda estão foragidos. Há poucos dias, os dois jovens moradores de Maria Alva foram presos com arma de fogo pela Polícia Militar. Duas pessoas que já haviam sido presas pela Polícia Militar esse mês ainda, com duas armas de fogo, estavam soltas, infelizmente. E foram vítimas desses disparos de arma de fogo. Tá aí, gente. A polícia segue procurando agora os criminosos que conseguiram fugir.